Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir Vem Senhor e tira todo eu e tira tudo que não é seu de mim Que Ele cresça, que Ele apareça, que Ele cresça, que Ele apareça Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor Que Ele cresça, que Ele apareça, que Ele cresça, que Ele apareça